Olá, gente! Estou de volta. Eu sou o Marcos Ficarro e, como todos, acompanho os vídeos aí. Hoje eu fiz aula com o BR, na BR, com a aluna aqui, a Lorena, acompanhada do esposo dela, o Rafael. E nós estamos registrando nesse momento, porque é uma aula diferente. Todos que acompanham, assim, até tem aquela curiosidade de saber como é que foi a aula. A princípio, eu tenho aqui a Lorena, que é a aluna, que está tendo a aprendizagem. E eu também, junto com o Rafael, que vocês vão ver agora a diferença de um caba esperto aí, que já dirige há quanto tempo, Rafael? Doze anos. Que já dirige há doze anos, né? Então, ele acompanhou a aula e também vai dar uma palhinha aí, como é que foi, o que ele achou, o que ele sentiu. Primeiro, eu não ouvi a Lorena. Lorena, como é que foi a tua experiência em BR? Então, hoje foi uma aula diferente, né? Fizemos a BR. E foi uma aula boa, foi bem proveitosa. Inclusive, ajudou algumas coisas do trânsito, mesmo em via urbana. Tivemos muitos fatores adversos, né? A chuva muito forte. Mas também foi bom para treinar essa questão da adversidade. E foi uma aula bem produtiva, principalmente... As frenagens, né? Principalmente pelas frenagens, o desenvolvimento da velocidade, que ajudou também quando a gente volta para o trânsito urbano, né? Ou seja, dá para sentir de imediato aquela diferença, né? Que você domina o carro na frenagem, né? Enfim, o desenvolvimento de velocidade, você consegue explorar mais cada marcha, né? Para poder adquirir velocidade. E agora vamos falar com o Rafael. Rafael, e aí, Rafael? Fala aí como é que foi a aula. O Rafael foi a primeira vez que acompanhou a aula e ele teve assim a sorte de ser em BR, né? A gente sempre andando em velocidades altas. Chega a montar 120 km por hora. Né, Rafael? Como é que foi a sensação? O que é que você tem aí a ver diferencial nas aulas? Você teve aula de autoescola na época, ou não? Tive naquelas padrões, né? Dez aulinhas de autoescola, né? Mas é... aquele negócio de... é diferente, né? É bem... ele não... não estressa a pessoa, né? Não tem estresse, né? Ele não estressa a pessoa, ele não... não... não tenta fazer situações reais. Ele joga como se... o que tá na sua frente é a situação real. Ele não simula, né? Então fica aquele negócio bem água com açúcar e... Tanto é que quando eu terminei as autoescolas... Na autoescola, meu pai só deixou eu dirigir dois meses depois de eu dirigindo com ele. Então eu fiquei... tive que dirigir ou com meu pai, ou com minha mãe, ou com meu irmão. E aí só depois disso que meu pai deixou. E uma coisa que eu notei, eu já tinha tentado ensinar a Lorena e... E depois que eu peguei... ela já... algumas vezes ela já foi pegando o carro, né? Eu dando uma guia, mas ela já foi dirigindo. E ela já... já tava mais segura, né? Mais... depois que começou a aula com o Marcos. Então ela já tava mais segura. Hoje eu notei uma diferença muito grande agora na cidade. Quando a gente voltou da BR. Que como na estrada tava forçando muito ela forçar... Acelerar bastante, voltar, acelerar bastante e ter essa desenvoltura. Ela tá arrancando o carro melhor. Antes o carro ficava... E acelerando bastante e segurando a embreagem. E agora já na cidade eu fiquei calado. Mas fiquei observando que ela já tava saindo bem rápido. Já conseguindo desenvolver bem melhor. Certo. E... como foi aí a sensação aí atrás? Em alguns momentos foi emocionante. Teve uma emoção? Teve uma emoção? Teve uma emoção. Eu pergunto assim, com emoção ou sem emoção, né? Esse teve uma emoçãozinha, mas... Principalmente ali na hora que a gente tava falando os retornos, né? Sei, sei. Na BR. Nas duas primeiras vezes eu segurei aqui o... Deu pra segurar? Essa é a mão amiga. A mão amiga. Não vou dizer o nome dele, porque a gente vai botar no YouTube. É verdade. Mas... Segurei um pouquinho mais. Já na terceira, na quarta, ela já tava fazendo direitinho. Eu já... Não tava segurando mais. Não é? Então assim, você como já um veterano, assim, do volante e tal. Tendo essa... Porque todas as aulas são dinâmicas, do mesmo jeito que você viu. Desde o início, toda aula, ele tem esse... Esse mesmo aspecto, né? De... Dinâmica, né? São dinâmicas diferentes. Né? Então assim... Esse diferencial que eu proponho... As pessoas que saem da autoescola deveriam ter isso, sabe? Eu acho que todo mundo dirige bem melhor, né? Com certeza. Você não teve essa oportunidade de ter uma aula dessa, assim, né? Com essas dinâmicas bem... Meu pai fazia algumas coisas do tipo, entendeu? Meu pai mesmo ensinou meu irmão a fazer... Meia embreagem na ladeira do Cristo de gravata. Coitado. O pai dele era meio extrema também. Mas aí ele fez algumas aulas minhas de... Botar a primeira, bota a segunda, pare. Aí bota a primeira, a segunda, a terceira, volte. E ele e meu pai fez já umas aulas já um pouco, assim, nesse estilo. Certo, certo. É. Bom, de qualquer forma, gente, né? Mais uma fala, mais um depoimento, assim, uma testemunha de pessoas. Porque assim, no YouTube, como as pessoas querem... Querem ver novidade, querem ver alguma coisa, né? Principalmente quando está abordando o tema, né? Do diferencial, né? Temos hoje o Rafael aqui, o nosso... O nosso, né? O que é? É, o visitante, o nosso testemunha aqui, para comprovar como foi a aula, né? Foi uma aula satisfatória, né? Todos estão felizes. Sim. Até o Rafael já ficou observando também, né? Na próxima já vai saber como é que é a dinâmica. Já ficou um pouquinho mais feliz. Está melhor, então? Está. Está melhor. Pois é, gente. Então, se você quiser uma aula dessa, entra no site www.sustrgir.com.br. Está certo? A gente vai fazer... Vai despertar em você, né? Essa pessoa que está precisando dessa força, né? Dessa energia, dessa vibração, né? Que é motivação, né? É tipo um assistente de motivação, né? Tá bom, gente? Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.